E aí pessoal, dessa vez eu vou fazer uma comparação de controles Apex 4 e VD4 Pro, ambos da FreeDG. Então vamos ao que interessa aqui. D-Pad. Eu tenho um amigo que tem os dois controles também e antes de eu conseguir eles, ele falou que o D-Pad do Apex 4 é um pouco mais macio do que o VD4 Pro. Então vamos ver. Sim. Do Apex 4 é um pouco mais macio mesmo. Bom, vamos à segunda questão aqui. Os gatilhos. Os gatilhos do VD4 Pro é de mouse, de click. E não importa a pressão que você faz, ele não vai descer. A não ser que você seja um ogro viciado entre um bolona e que esteja doido, né? Aí pode quebrar o controle. Esse daqui, o Apex 4, ele tem uma trava. Você configura isso no software dele. Mas se você tiver alterado na gameplay com adrenalina e tal, você pode sem querer fazer um pouco mais de força e ele ir até o fundo. O que não é muito bom em momentos tensos de jogos. Bom, outra questão aqui também em relação ao peso. O VD4 Pro é um pouco menos pesado do que o Apex 4, mas não é uma diferença muito considerável, tá? Pelo menos na minha opinião. Ele é mais pesado sim, mas não é muito mais pesado do que o VD4 Pro. Em relação a bateria, se eu não me engano, o Apex 4 é 1500 mAh, que é ótimo. O VD4 Pro é 860 mAh, o que é aceitável. Você também pode diminuir o brilho disso daqui, tá? Do VD4 Pro. Você pode diminuir também o brilho do Apex 4, até tirar isso daqui se quiser. Diminuir o brilho também da tela. Então, muita coisa aí pode influenciar na duração da bateria. Em relação a pegada, tá? Estou falando de pegada natural, sem esse negócio aqui, o grip. O Apex 4 é melhor, porque aqui atrás é emborrachado. Então, ele tem uma pegada melhor para se manter. Agora, com o grip aqui que eu botei no VD4 Pro, ele está melhor. Em relação a dureza dos analógicos, vou mostrar aqui agora. E aqui está molinho. Deixa eu mostrar aqui no outro. Molinho. Aqui está no máximo. Aqui está mole. E aqui está quase no máximo, se eu não me engano. Bom, para alterar o peso dos analógicos, no Apex 4 é nada prático. Você tem que tirar isso daqui, tem que tirar os analógicos, tem que tirar o faceplate, tem que pegar essa chavinha aqui e tem que girar esse negocinho aqui. Então, são várias etapas para você chegar a esse momento. Agora, no VD4 Pro, não. Você só usa dois dedos e gira. Agora está molinho. É muito mais prático no VD4 Pro. Bom, meu veredito aqui, antes de continuar, meu veredito final, o VD4 Pro é um controle mais prático para se usar, além de possuir dois botões adicionais aqui também. E é menos caro do que o Apex 4. Então, sim, se for para escolher um ou outro, vai dever ter o VD4 Pro. Além de que também o click de mouse nos gatilhos é melhor e é superior para jogos de tiro, tá? Agora vamos fazer outra comparação aqui. Vamos ver os hertz de cada um e fazer uma comparação. Tô usando aqui o GamePad lá 1.1.5. Ok. Deu perfeito. Nice. Mas eu acho que é meio estável quando está no dângulo, tá? Eu vou fazer a comparação no dângulo dos dois. Deixa eu desligar ele aqui agora. Ok. Vamos desligar o Apex 4. Agora vamos fazer a comparação aqui também. Ok. É normal ter uma certa estabilidade no dângulo, tá? Não vai ser 100% o tempo todo. Se você quer algo mais profissional, vai ter que jogar no cabo. A não ser que o controle tenha algum tipo de problema aí com o cabo ou software ou algo do tipo. É quase perfeito agora. Então depende da entrada que está no dângulo, tá? O do Apex está aqui atrás. Mas o do VD4 Pro está aqui. Então, talvez seja isso daí também. Em relação a configurações, o VD4 Pro tem mais configurações no aplicativo. O joystick mesmo, por exemplo, tem como você alterar o algoritmo da circularidade dele. Retangular é melhor para jogo de tiro e o círculo é melhor para jogos focados em movimentação, tipo jogo de carro. Retangular, o joystick direito para jogo de tiro. No momento, até o momento desse vídeo, não tem como você alterar isso no Apex 4, tá? Se você quiser botar circular ou retangular, não tem como fazer isso no Apex 4. Bom, é isso então. Vou deixar o VD por aqui. Até mais. E fui.